A Goas, ela cumpriu mandados e prendeu dois homens acusados de estupro de vulnerável no interior aqui do estado. Desses casos, aconteceu aí na cidade de Viçosa. Vamos saber agora na reportagem do Arão José, mais um caso triste e lamentável de pessoas que não tem caráter, que não tem vergonha na cara de bandidos criminosos. Põe na tela mesmo. As duas prisões de homens acusados de estupro de vulnerável aconteceram no interior do estado. A primeira delas foi no município de Viçosa. O delegado Fernando Lustosa contou detalhes da prisão. Na data de hoje, equipes da delegacia regional de Viçosa deram cumprimento ao mandado de prisão que foi expedido após sentença penal coordenatória pela adulta juíza da comarca de Viçosa. Salentamos que o crime de estupro de vulnerável ocorreu no ano de 2019 e a vítima, que era a irmã de criação do criminoso, tinha na oportunidade apenas 13 anos e possuía também deficiência mental. Após sua prisão, o indivíduo foi interrogado pelas nossas equipes policiais e os trânsito legais para transferência ao sistema prisional já se iniciaram. Ele já está à disposição da justiça para que possa cumprir a pena que lhe foi imposta. Já a segunda prisão aconteceu no município de Santana do Ipanema. A delegada Daniela Andrade também contou detalhes desse segundo caso. Os policiais civis da Delegacia Regional de Santana do Ipanema realizaram a prisão de um homem de 26 anos de idade condenado pelo crime de estupro de vulnerável. Segundo o que foi investigado, no ano 2018, o homem manteve relações sexuais com uma menina de 12 anos. Quando foi descoberto que a mesma estava grávida, então o Conselho Tutelar foi acionado e a Polícia Civil instaurou um inquérito policial. O autor então foi condenado a 12 anos de prisão e a justiça expediu o mandado de prisão. Após as prisões, os dois homens prestaram esclarecimentos nas delegacias e em seguida eles foram transferidos para o sistema prisional alagoano. Enquanto não tiver uma punição exemplar, enquanto não tiver uma punição de fato exemplar que possa dar, transmitir e colocar medo nesses criminosos, nesses vagabundos que não respeitam, a menina com deficiência. Deficiência. Irmã de criação de um deles. Enquanto não tiver nesse país que os nossos políticos transformem as leis, votem de fato para mudar as leis, para que a justiça possa trabalhar na mesma sintonia da lei, a gente não vai ver nada diferente. A gente vai continuar mostrando esses casos, mesmo que a justiça se faça presente, mesmo que aconteça a prisão por parte dos competentes policiais civis e policiais militares, mas a gente vai continuar, infelizmente, mostrando esse tipo de caso absurdo. Porque o criminoso, ele precisa ter medo. O bandido tem que entender que se ele estuprar, ele vai pagar caro por isso. Enquanto ele não tiver medo, ele vai continuar fazendo isso com pessoas próximas da família. E é triste, é lamentável isso. Menores, crianças e adolescentes sendo vítimas desses crápulas. Se o assaltante não tiver medo na hora de um assalto, ele vai cometer o assalto. Ele tem que ter medo para ele evitar, para ele pensar três, quatro vezes. É a mesma coisa esses casos de estupros desses caras. Se ele souber que na cadeia ele vai pagar caro e que ele sofra de verdade, para ele se arrepender para o resto da vida, ele vai continuar fazendo bobagem. E a gente espera, quem sabe, em 2023 ou 2024, que os nossos políticos possam votar lá em Brasília mudanças severas na lei. Já tivemos um pequeno, uma pequena melhoria. Eu vou colocar como pequena porque ainda está distante do grau de periculosidade dos bandidos criminosos que existem aqui no Brasil. Com essa mudança do pacote anticrime que aconteceu no ano de 2019, onde se aumenta de 30 para 40 anos a reclusão do bandido na cadeia. Entre outras coisas, né? O crime hediondo, entre tantas e tantas situações com essas alternâncias que acontecem no Código Penal. Se isso não acontecer o mais rápido possível, se não piorar para os bandidos, a gente vai ficar mostrando esse tipo de situação. Haja bandido para a gente falar nesse Brasil, hein? Pelo amor de Deus. Se eu começar aqui, eu termino só no Carnaval do ano que vem. Deixa eu voltar aqui com a Thala.